E a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava Pedrosa, eu quero fazer a pergunta que todo mundo quer fazer Ontem vimos, queríamos tanto, vimos Deu certo ou é porque foi a primeira vez? Porque às vezes o casal se ama, mas a primeira vez ela não é uma coisa boa Até pegar o jeito, entendeu Pedrosa? É que nesse caso, Fernando, o casamento tem 11 jogadores Não são só dois Menagem? Até porque se fosse o casamento de apenas dois jogadores O Vasco teria perdido o jogo de ontem Mas na verdade o Vasco está perdendo a sete jogos O Vasco não vence há mais de um mês Porque o Rafael Paiva não conseguiu encontrar ainda um time ideal Principalmente depois das lesões de Adson e David Que eram dois jogadores muito importantes para a sustentação de posse Nas pontas, para a saída de bola Mas a gente pode falar sobre vários motivos O Vasco é um time que como característica do Rafael Paiva Faz primeiros tempos ruins Que consegue tomar gols de formas bizonhas Ontem, obviamente, eu não vou ficar aqui culpando o Léo Jardim O Léo Jardim tem crédito infinito Mas o Vasco fazia um jogo até os 10 minutos ali No momento que toma o gol Decente, controlando o jogo Tendo até mais posse de bola do que o São Paulo E infelizmente, o jogador mais regular do Vasco Eu poderia dizer o melhor jogador do Vasco Na temporada Que é o Léo Jardim junto com o Verrete Acaba falhando bizonhamente E assim Ah, no início da jogada teve um erro Teve sim, teve um erro do Pae Teve um erro do Hugo Mura Mas um goleiro de seleção brasileira Que eu considero o Léo Jardim Não pode tomar um frango desse em momento nenhum Isso desmorona completamente o plano de jogo da equipe E foi o que aconteceu com o Vasco da Gama O São Paulo gostou do jogo O São Paulo começou Até as melhores ações ofensivas O Vasco tem uma mania Nos últimos jogos De estar saindo curto E essa saída curta Não está dando certo O Rafael Paiva Muitas vezes Com as boas ideias que ele tem Ele não consegue encaixar essas boas ideias Na qualidade do elenco que o Vasco tem E aí o que acontece, Fernanda? Quando você tem um elenco limitado Como o do Vasco da Gama Você não consegue fazer essa saída curta O que os caras fazem? Eles não querem errar Aí eles começam a fazer a bola longa Só que a bola longa Ela não é um artifício ruim Ela só precisa ser treinada Inclusive o Vasco já usou essa bola longa Em outras oportunidades E deu certo até com o overhead Isso lá no início do trabalho do Rafael Paiva Essa bola longa Ela não está sendo bem treinada O Vasco ficou 10 dias E não consegue fazer transição ofensiva O Vasco não consegue ter posse no ataque Não consegue fazer a saída curta Não consegue fazer a saída longa O Rafael Paiva no segundo tempo Tirou o melhor jogador da linha defensiva do Vasco da Gama Que era o Paulo Henrique O Paulo Henrique estava fazendo um jogo Onde ele achou um passe para o Filipe Coutinho Que acabou perdendo um gol Logo no primeiro tempo O Paulo Henrique estava fazendo a recomposição defensiva O que aconteceu no segundo tempo? Não sei se foi por uma questão física Mas se não foi por uma questão física Gente, foi um absurdo ele ter trocado o Paulo Henrique pelo Pubita O que aconteceu? Dois minutos de jogo O São Paulo fez um gol justamente na falha do João Vitor E no lado do Paulo Henrique Que o Lucas Moura acabou carregando a bola Foi embora, foi embora O Maicon não acompanhou E acabou fazendo o gol E eu não posso tirar o mérito também do adversário O Lucas Moura é jogador de alto calibre É isso É uma característica dele E logo depois O Vasco tomou o terceiro gol De bola aérea Do Lucas Moura O Lucas Moura tem Sei lá Um metro e setenta Um metro e setenta Um metro e setenta eu vi Isso é um absurdo Isso é um absurdo Ele fazer um gol daquela maneira Principalmente contra o Michael Que tem a bola aérea Como a sua principal característica Então o Vasco tomou 3x0 Porque é um time que não consegue jogar Porque é uma equipe que já vem Jogando mal há muito tempo Que muita gente achou Ah, empatou com o Juventude Porque tinha saído do jogo do Atlético Mineiro Não, empatou com o Juventude Porque não jogou nada Porque teve uma atuação terrível Dentro do São Januário E é assim que o Vasco vem jogando Aí você olha Pra sábado Com desconfiança Você olha pra sábado E fala assim Jogando dessa maneira Não O Vasco vai conseguir jogar Sim Não faça isso O Vasco vai jogar Gente A gente precisa ser realista O Vasco não está jogando nada O Vasco não está jogando nada Há mais de um mês E isso tem que ser colocado em prática Eu acredito que esses jogadores Podem fazer uma virada de chave Podem encarar o São Januário Como algo que vai Dar um incentivo pra eles Com certeza Eu confio nesse grupo Esse grupo conseguiu eliminar Atlético Paranaense Eliminar Fortaleza Passar de três passagens de pênaltis Com o Léo Jardim sendo brilhante Eu acredito nesse grupo Mas eu começo a me questionar Será que não bateu no limitador? Será que o trabalho do Rafael Paiva Também não está batendo nesse limitador? Junto também Que a gente não pode deixar de esquecer Não é só o Rafael Paiva Os jogadores estão caindo de rendimento O Lucas Piton está em uma fase O Maicon está entrando na uma fase O Vasco não consegue encontrar um companheiro Pro Hugo Moura O João Vitor também não tem um companheiro Por quê? Porque a diretoria não conseguiu corrigir Um grave erro Que não foi a contratação de um zagueiro Na janela de transferência E a gente falou isso aqui Então o Vasco está fazendo o quê? Batendo no limite do seu elenco E eu falo isso aqui, gente Repito só pra finalizar O seguinte O Vasco da Gama Ele chegou ao momento da temporada Que já foi longe demais A verdade é essa A semifinal da Copa do Brasil Pra esse elenco Já é longe demais O campeonato brasileiro Que o Rafael Paiva está fazendo É um campeonato até de equilíbrio O ponto é A gente não está falando sobre as coisas Que o Rafael Paiva fez Que a gente reconhece tudo aqui É como o Vasco vem jogando A forma inegociável Que sempre foi falada Ela foi deixada de lado O Vasco não está mais conseguindo Ser um time combativo O Vasco não está mais conseguindo Ser um time Que foi outrora Com o Rafael Paiva E é por isso que o desempenho Está muito ruim Não é só o Paia e Continho Que inegavelmente foram mal ontem Agora o Emerson Rodrigo Jogou alguma coisa? 90 minutos em campo Foi o jogador que menos participou Do quarteto ofensivo O Verreste está conseguindo receber bola? A saída de jogo está acontecendo? Não está acontecendo O Vasco está jogando muito mal Se não for pra sábado Com uma virada de chave Se não for pra sábado Com o apoio da sua torcida Esquece Não vai passar Acabou? Acabei Já falei Dorme que passa Vai dar tudo certo o sábado Pedrosa Sabe por quê? Tem uma hora no futebol Eu penso um pouco diferente No Pedrosa Mas olha só, Benete Em relação a ficar com o pé atrás Eu acho que tem que levar Em consideração Por exemplo Ali muitos jogadores Estavam pensando no sábado Sem sombra de dúvida Eu também acho isso Mas eles estão pensando no sábado Há 15 dias? Sim Há um mês É porque eu acho que não sábado Porque chega uma hora Que você entende Qual é a competição que te ama Eu acho que não joga E que hoje é a Copa do Brasil Que ama o Vasco Mas era isso que a gente Tentou no barco Por que que eu contei? Eu acho que aí foi um erro total Então não coloca pra jogar E eu considero um erro assim Desde ontem Quando saiu a escalação oficial Eu achei um erro Achei assim Você falou ontem isso aqui Sério Quem sou eu pra dizer que foi um erro, tá? O Rafael Paiva é o treinador baixo da gama Eu achei uma audácia É muito grande dele Um risco muito grande Ele assumiu um risco muito grande Ele só tinha a perder Vamos lá Supondo que o Vasco Tivesse vencido ontem Beleza O que que ia mudar? Ia mudar? Muito Não Você ia de 36 pra 39 pontos Ficaria mais perto da pontuação De 45 pontos Beleza, Pedro Mas pensando no sábado Vamos pensar no sábado Porque é o jogo mais importante dos últimos sete anos Se me corrigir Dos últimos sete anos Eu acho que o Vasco da Gama tem que pensar no sábado O Vasco da Gama está muito próximo de chegar à final de Copa do Brasil Algo que a gente não iria imaginar Nem o torcedor Eu também acho Mais otimista Beleza Mas assim Eu acho Que tem uma hora Isso é pra qualquer time Por isso não vai conseguir Que ele começa a performar de um jeito Olha aí De um jeito em uma competição E de um outro jeito em outra Isso acontece muito E por ser matalada Eu acho que também não está jogando bem na Copa do Brasil Mas olha só Mas o nível de concentração vai ser muito maior Mas é porque Nesse ponto aí É porque chega um momento da competição Que vai afunilando E vão ficando obviamente os melhores A gente está falando de um Vasco que enfrentou o Galo dentro da MRV É muito difícil O Galo é muito poderoso É porque não faz uma temporada Que todo mundo achava o que a gente espera do Galo Mas o Galo está na Libertadores O Galo está na Copa do Brasil Não gente E assim Estamos falando do São Paulo Sim Pra quem não sabe O São Paulo tem um baita elenco Ontem mesmo com 11 desfalques Fez um jogo muito bom Diante do Vasco da Gama Óbvio O Vasco deu mole Mas é o São Paulo gente Que está com sangue nos olhos No campeonato brasileiro Eu penso o seguinte Se eu fosse o treinador do Vasco da Gama Eu ia tirar toda a pressão Ia colocar a garotada pra jogar Ia colocar por exemplo O JP O jogador que eu mencionei ontem Botaria pra jogar Um jogador que precisa de mais minutos Com o time profissional novamente Você tiraria a pressão Aí se o Vasco perdesse Por 3x0 Por exemplo Ninguém ia ficar criticando E os jogadores Se tivessem ficado no Rio de Janeiro Eles estariam descansados Eu vou dar mais um exemplo Imagina se acontece algo No retorno desses jogadores Tal como aconteceu Com o Vasco da Gama recentemente Quando teve problema de logística Aeroporto fechado O tempo não deixava Veneiro Olha só Atrapalhou tudo Eles não dormiram bem Eles não se alimentaram bem Correram um risco altíssimo De se machucar Expôs alguns jogadores Que já estavam embaixo Com a torcida Que é o caso do Maicon Que já está com Vou dizer Autoestima baixa Digamos assim Diante da torcida Do Vasco da Gama E expôs o próprio Léo Jardim Que acabou levando um frango Embora tenha muito crédito Eu acho que ele não tinha Nada a ganhar Quando bota um time titular Ah é pra dar ritmo de jogo Gente Deu dois dias Não vai dar ritmo de jogo Olha só É melhor a tragédia acontecer Ontem Ou é melhor a tragédia acontecer Eu não sei Olha Porque olha só Ontem o que ficou claro foi Esse time treinou dez dias E esse time não mostrou Nada em campo Você citou o que Sobre o São Paulo Um grande time Tudo mais Quantos desfalques? Onze O Vasco não tinha desfalque ontem Sem ser as lesões Que já são as lesões De maior tempo O Vasco entrou com o que ele Teoricamente Tem de melhor Mas o São Paulo tem algo Assim E assim Não quero Isso aqui não demérito ao treinador Mas o São Paulo tem um baita treinador Talvez a imprensa paulista Não valorize tanto o Zubeldia Mas ontem o Zubeldia mudou o time Pensando no Vasco da Brama Não tem que tomar de três Não pode tomar de três Não pode tomar de três Se você treinou dez dias Se você está colocando o seu time titular Uma equipe que você está utilizando Que você testou Você teve tempo O Vasco não teve A desculpa do tempo O Vasco não teve A desculpa da questão física O Vasco está descansado Completamente descansado E além do mais Jogou no brinco de ouro Mas e a cabeça está onde? A cabeça Fernanda Mas então Contra o Juventude fez o que? Contra o Juventude fez o que? O Vasco não jogou nada Em São Januário Não foi no meio do jogo Foi depois do jogo Eu concordo O Vasco não jogou nada Em São Januário E ontem Foi um absurdo A forma como o Vasco atuou Ontem foi um absurdo Mas eu estou levando muito Em consideração O jogo de sábado Eu também Por exemplo Se no final de semana Fosse um jogo qualquer Eu também Eu estaria aqui Massacrando a atuação Do Vasco da Zama Mas pode ser sábado Mas não é São Paulo Não é Juventude São sete jogos A gente não está falando De dois jogos A gente está falando De sete Mas os últimos foram mais O alarme está mais acionado Nos últimos do Brasileiro Eu não achei que o Vasco Foi mal Contra o Galo na MRV É gente Quando eles apertam O botão do turco Olha só Foram jogos difíceis Por exemplo O Palmeiras Que seria um jogo Teoricamente em casa Acabou sendo Campo neutro Sim Aí pegou quem? Só adversário Pegou Juventude embaixo E Cruzeiro Mas esse que é o ponto Que eu estou falando com vocês Eu entendo Você Empatar com o Flamengo Perder para o Palmeiras Perder para o Galo Empatar com o Cruzeiro No Mineirão Isso eu entendo O que eu não entendo é Qual era o jogo Que era para o Vasco Realmente por exemplo Se tivesse mais tranquilo Na tabela do Brasileirão Ter uma pontuação decente Ganhar lá da Juventude Ganhar da Juventude Dentro de casa Vai para a data FIFA Treina na data FIFA E bota o sub-20 Para jogar contra o São Paulo Mas isso não sou eu Que estou falando não É o próprio técnico Rafael Paiva Que falou Que eles precisam pontuar Dentro do Campeonato Brasileiro Porque assim O campeonato não está definido Eu não tenho medo De zonas de rebaixamento Eu acho que o Vasco Vai chegar Aí fazer seus oito pontos Nove pontos E vai conseguir se livrar O ponto é Não é só pontuar Ou o que o Vasco É o que o Vasco Está fazendo em campo O Vasco está jogando Muito mal Vamos escutar Muito mal É o desempenho O que aconteceu O que o Rafael Paiva Falou Numa entrevista Sobre o resultado E sobre a decisão De sábado Depois dessa derrota Para o São Paulo Cadê? É um jogo Que hoje não encaixou De novo A gente tentou colocar O Coutinho Para ir Para nos dar Um pouquinho mais De posse de bola Para a gente ter O controle do jogo Em alguns momentos E a gente sofreu Dois jogos já O que a gente tinha Conseguido estabilizar Que é tomar o gol Muito cedo De novo tomou Um gol cedo A respeito de sábado É isso É o jogo mais importante Nos últimos 11 anos E a gente tem total clareza Do que a gente tem que fazer Então Temos que ganhar o jogo Temos que ganhar o jogo Temos que tentar buscar a final Olha só A nossa enquete de hoje O que você Sabe o que eu gosto Do SBT? É que o DJ Careca Ele é um personagem Aqui do nosso programa Claro Ele sentiu que o clima Estava tenso Estava um piano Aqui no nosso ouvido Né? Ó E aí quando eu falo Vai para a enquete Aí ele viu Aí como é que é Eu vou Aí É o clima Pedrosa O que você achou Do Paiê e Coutinho Juntos? Muito bom A primeira opção Faltou vontade A segunda opção Ainda espero melhorar A terceira opção Era hora Lucas Pedrosa De botar o Paiê E o Coutinho Juntos? Tinha hora Para isso? Você me fez uma pergunta Na semana passada Que era o seguinte Você começaria com os dois E eu falei para você Eu não começaria com os dois Eu colocaria os dois Em alguma determinada ocasião Que o Vasco poderia estar precisando Da vitória Qual era essa ocasião Que o Vasco precisava da vitória? Contra o Juventude Estava um a um em São Januário E ele não colocou os dois Para jogar nem por 10 minutos Aí contra o São Paulo Fora de casa Ele utiliza os dois Tudo bem Ele começou dessa maneira O Vasco, repito Até não jogou mal Dos primeiros 10 minutos Teve um pouco mais De posse de bola Mas infelizmente Qualquer plano de jogo Foi desmoronado Com o frango do Léo Jardim Que repito aqui Tem crédito de sobra O ponto é Dá para definir Que eles podem jogar juntos Ou não Por conta de um jogo? Não É óbvio que não É óbvio que não Qualquer pessoa Que está definindo isso Não entende um pouquinho Do que é um contexto Do que é futebol E o Rafael Paiva Falou o tempo inteiro A gente está procurando Um contexto Está procurando um contexto O contexto Para mim não foi o mais favorável Jogando fora de casa Contra um time grande Como o São Paulo Você coloca os dois juntos Para atuar E aí Ah, já dá para definir Que eles não podem jogar juntos Muito pelo contrário Inclusive eu fui dar uma olhada Nos números Do Paedo Coutinho Do Verrete Do Emerson Rodrigues O Emerson Rodrigues Jogou 90 minutos Foi o único do quarteto Que jogou os 90 minutos As ações dele com bola Foram as piores Ele teve menos ações com bola Teoricamente o jogador mais veloz O jogador que está mais tranquilo Mais descansado Digamos assim É o jogador que menos participou O Paedo teve o triplo de passes Do que o Emerson Rodrigues O Paedo teve o dobro de ações com bola Do que o Emerson Rodrigues O Coutinho por exemplo Ontem Que é um jogador que eu falo aqui É diferente Ele perdeu dois gols ontem Ele perdeu um gol no primeiro tempo Nesse passe do Paulo Henrique E no segundo tempo Quando ele recebe uma bola Na entrada da área Sobra ali na marca do pênalti E ele acaba não finalizando Para o calibre do jogador que ele é Ele tem que fazer E o Paedo de fato Não jogou bem É inegável que ele não jogou bem Inclusive ele saiu reclamando ontem E é o que a gente sempre fala aqui Ainda bem que ele saiu reclamando Eu prefiro jogador que sai assim Do que jogador que está acostumado Ah meu Deus Eu gosto de jogador assim Que reconhece que foi mal Entendeu? E o Verrete Mesmo o Verrete sendo isolado Não recebendo tantas bolas Conseguiu ser o jogador mais perigoso Do Vasco da Gama Então assim O problema do Vasco Não é só o Paia e o Coutinho O Vasco não achou ponta direita O Vasco não achou ponta esquerda O Rafael Paiva tem insistido Nessa utilização do Puma Na vaga do Paulo Henrique Que pra mim é injustificável E o Vasco tem uma lacuna Na sua defesa Tanto na primeira De primeiro volante Quanto na zaga Que é um problema da diretoria A diretoria Não resolveu Essa lacuna na janela O homem tá nervoso O Venê Casagrande Bota aqui o charopinho Que eles já brigaram A gente só cobra A gente só cobra Já brigaram A situação que eu tenho Que o Rafael Paiva Deve ter pensado assim Ah é Vocês pediram tanto Os dois juntos Vou botar Aí vocês vão ver Que não vai dar certo Venê Dá só um minutinho aqui Porque ele sabia Que não iria dar certo Com o São Paulo Ele imaginou que fosse dar certo Só um minutinho aqui Pedrante Que eu falo um negócio aqui Com o meu amigo Ele tá muito nervoso Muito Eu vou falar um assunto Que vai acabar Eu também acho que vai Aqui Vou pra minha posição aqui É pra calmar aí Amanhã tem treino aberto Do Vasco em São Januário A partir das nove e meia A pergunta que todo mundo Quer saber Lucas Pedrosa Você vai Aoba, aoba Qual é o problema Pedrosa? O treino aberto é muito legal Tá tudo bem O jogador de 1 metro 71 Fez o gol Na bola aérea ontem No Vasco Mas é o Lucas Moura Com 1 e 71 O Romário fez também O Romário é gênio Ô Michel fez gol Outro dia de cabeça É Erro do time Erro de quem tomou gol Entendeu Gente, olha só Olha só Eu vou falar aqui novamente O que eu falei Pra que as pessoas Não achem que é Ah, porque tomou de 3 a 0 Você tá falando isso No início dessa semana Que eu falei isso Não tinha acontecido nada Do que aconteceu ontem, tá? Eu não sou contra O treino aberto Eu acho muito legal Pra torcida apoiar Eu acho muito legal Quando tem uma ação social De trazer o quilo de alimento E tudo mais Eu acho irado Quando você tem Um clima favorável Na minha humilde visão O Vasco não tem um clima favorável Eu tenho certeza Que sexta-feira Não vai ser só um clima de apoio Vai ser um clima de cobrança Pelo que aconteceu ontem também E eu não entendo isso No campo e bola Como algo que vai ser positivo Para um time do Vasco da Gama Que precisa treinar Ah, mas treinou 10 dias O resultado aí tá ontem Aí eu tenho que falar com o resultado Treinou 10 dias E tomou de 3 pro São Paulo Então assim Na sexta-feira Que é véspera do treino Na minha visão Tem que ser um ambiente Pros atletas Treinarem uma bola parada Treinarem um pênalti Fazerem uma jogada ensaiada Fazerem um estudo Concentração Tudo isso tem que ser feito Na minha visão No campo e bola Esse treino aberto É um dia de treino a menos Pro Vasco da Gama Então eu acho que um time Que tá na véspera Da decisão de Copa do Brasil No sábado Eu tenho certeza Que a torcida vai fazer Uma festa maravilhosa Isso é informação Estão preparando uma festa Maravilhosa Com Cruz de Malta Com Bandeira Com tudo Moza Tudo que vocês tiverem direito E lá no sábado Seria o dia do apoio Seria o dia que você vai fazer Uma rua de fogo Vai receber um ônibus Vai ter uma festa maravilhosa Como a torcida do Vasco Sempre faz A culpa não é da torcida Eu só acho que esse time Precisa treinar Ele tá tão nervoso Ô Vener Que nem a careca dele Tá na régua hoje Ó vou te falar O erro não é o treino aberto Na minha visão Vamos falar de Flamengo agora O erro foi ter levado O time todo lá Pro brinco de ouro Poderiam ter ficado Olha aqui Cris Pode ser É isso E aí você teria Quatro vezes de treino É isso Pode ser Ô Cris Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri